Olha só o que que tá acontecendo aqui, aqui é a avenida da Zona Leste de São Paulo, hoje é dia 3 de agosto, a 1 hora da manhã, é madrugada do domingo pra segunda, dá uma olhada no que que tá acontecendo aqui, olha isso aqui, quantidade de carro estacionada na rua, no local proibido, olha só, tem uma placa ali ó, só um detalhe, o asfalto aqui tá novinho, novinho, acabou de fazer, já tão rasgando, já tão quebrando, porque aqui em São Paulo é assim que funciona, o pessoal faz asfalto novinho e logo em seguida já faz a obra, já fica o remendo na obra, não tem o mínimo de comunicação entre o pessoal ali do esgoto, da água, da energia, olha só, proibido estacionar, olha a quantidade de carro que tem aqui, olha a quantidade de gente chegando ali ó, vamos ver o que que tá rolando ali, o pessoal para no meio da rua mesmo, olha lá o pessoal arrumado, olha lá ó, Fala chefe, tudo bom? Você que tá cuidando da porta aí? Não, não. Não é não? O que que tá rolando aí? Tá rolando uma festinha? Felipão, 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 Felipão. Tudo bom mestre? E aí, beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa, tá rolando uma festinha aí? Oi? Tá rolando uma festinha aí? Aniversário fechado. Aniversário fechado? Tem autorização aí pra fazer? É, eu quero saber se tem limite de pessoa, se vocês estão pedindo máscara na entrada, se tem álcool em gel, temperatura, tudo. Pedi a temperatura, sei. Eu vi as meninas entrar e ninguém me deu a temperatura delas O responsável está aí? Não, se você for entrar a gente mede Não, só quero saber se o responsável está aí Não, eu quero saber se você vai entrar Não, pode dar rolê então? Pode entrar lá dar rolê? Mas é a lista Não, 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 eu não quero participar da festa Você está me convidando para entrar Então não pode entrar, tudo bem Então não pode entrar, eu não vou entrar Eu só estou perguntando Está rolando festinha ou não está? É o aniversário Entende, tem autorização, alguma coisa assim? Tem? O pessoal pode me apresentar, por favor? Vou ser adeptado Isso Os caras filmando aí, rapaz Tudo bem, algum problema, chefe? Para nós não, rapaz Vamos fazer isso Arthur, Arthur, deixa eu te falar Eu sigo o seu canal Olha lá, olha lá, olha lá o pessoal Pessoal, beleza? Onde que é a entrada? Lá na frente, meu parça Depois dessa última obra aqui, você está vendo aqui Tem que ter nome na lista ou não? Não, 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 não É só entrar lá e chegar entrando? É só entrar, parceiro Quanto que é para entrar lá, sabe? Eu não sei, parça Só lá na porta Tá bom Olha esse bar aqui Esse bar aqui, ó Esse bar aqui fechou Olha lá, olha lá em cima A placa de aluga Esse bar aqui fechou Esse cara aqui não pode Fazer a festa É engraçado Esse cara aqui não pode Olha aqui Esse bar aqui fechado Esse aqui não pode funcionar Esse bar aqui, ó Fechado também Esse aqui não pode funcionar Esse bar aqui, ó Também fechado Olha só Não pode funcionar Esse aqui, ó Também não pode funcionar Esse aqui Também não pode funcionar Esse aqui Também não pode funcionar Por que que aquele lá pode? Uma viatura de polícia ali, conversar com o pessoal Boa noite, tudo bem? Chef, o seguinte, tá tendo uma festa clandestina ali, ó Um quarteirão daqui Queria saber o que o pessoal pode fazer em relação a isso Aqui, ó, você quer me seguir? É aqui, ó, aqui na... Todo mundo sabe onde é, é aqui na... Quer me seguir? Eu te mostro, é um quarteirão daqui, ó Olha só, a polícia tá lá Chef, conseguiram ver lá? A gente vai tentar entrar em contato com a prefeitura, né, meu? Pra poder ver os caras e fazer uma fiscalização aí Tudo bem, podemos encostar um segundinho aqui, por favor? Obrigado Lá, filmei tudo o que tá acontecendo E segundo o rapaz, né É... Segundo ele, o pessoal comprou o brito Que é o subprefeito aqui da Moca E falou que pode fazer denúncia que não vão fechar a festa Posso falar, o decreto A prefeitura teria que tá vindo aí fazer a fiscalização, né? O pessoal da vigilância sanitária Que é o pessoal competente pra poder tá Averiguando Averiguando aí a casa aí O problema é que assim E é isso que gera revolta Sim, sim Por que que ele pode fazer festa? E por exemplo, eu tenho 10 amigos que tem bar aqui no Tatuapé Eles não podem abrir o bar Então, agora seria interessante É que nem o... Arthur, você... Não sei o que foi que te falou lá De referente que eles têm um contato não sei de quem Sim É ele... Segundo ele, ele comprou o brito Subprefeito Então, vai rodando aí, né? Por causa desse... É que a... É uma avenida tão grande Todo mundo conhece Tá todo mundo claramente vendo Que tem uma festa ali Só o subprefeito que não vê Mas você tem contato com ele lá? Você tem contato com ele? Não, claro que não Vou tentar fazer o seguinte Como a gente tá sem viatura Só tá com duas viaturas aí Rodando aí na área aí Na área do Tatuapé inteirinha Eu vou tentar pra não chegar uma viatura lá e... Né? Se movou com a toda aí Não tem problema... Não tem problema pra nós também, né? Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho aí Bom trabalho aí por vocês Qualquer coisinha aí tá uma disposição Vamos lá ver se a gente pode 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 Vamos lá ver se a gente pode